Diretamente da Colômbia, é o Adidas NG Diego Saturno, o Paitaon Sandro Love, faz o L Melhor que ele não existe, LV no beat Liguei o GPS, manda localização Vai sentar na minha Glock e não vai ter pano não Ela é novinha, nem fita, malvada Com cara de anjinho, faixa rosa da quebrada Vou dar tapa na cara e tapão na tua bunda Que chama de piranha, gostosa e vagabunda Tudo é gostosinha, blogueira do Tik Tok Ela fica excitada quando sente o meu toque Calma, LV, calma Apelação do carai Ela teve um tique quando recebeu meu toque Ela teve um tique quando recebeu meu toque Foi a brutalidade do cano do meu revolve Foi a brutalidade do cano do meu revolve Talvez você me fode Sentando e fode Quicando e fode Trelerepando e fode Me fode, me fode, me fode, me fode, filho da puta Me fode, me fode, me fode, me fode, me fode, filho da puta Me fode, me fode, me fode, me fode, me fode, me fode, me fode LV no beat Bra, 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 good demais DJ Willian, perto do meu DJ Peguei o GPS e manda localização Vai sentar na minha glock e não vai ter pano não Ela é novinha, nem feita, malvada Pro cara do anjinho, faixa rosa da quebrada Vou dar tapa na cara e tapão na tua bunda Te chama de piranha, gostosa e vagabunda Toda gostosinha, blogueira do Tik Tok Ela fica excitada quando sente o meu toque Calma, LV, calma Apelação do carai Ela teve um tique quando recebeu meu toque Ela teve um tique quando recebeu meu toque Foi a brutalidade do cano do meu revólver Foi a brutalidade do cano do meu revólver Talvez você me fode Sentando e fode Quicando e fode Vai bate, vai bate, vai bate na bunda Vai bate, vai bate na bunda Me fode, filho da puta 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 LV no beat Bra, bra, bra O demais Inscreva-se Canal DJ Willian A mídia do momento